Música Saúdo a todos com a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou responder mais uma pergunta. Pastor, o que o Senhor me diz acerca de opiniões na vida dos casais? Como? Onde morar e como viver não é uma decisão deles? Sim, é uma decisão deles. A interferência da família pode prejudicar. Para muitos casais, a influência dos sogros, sogras, cunhados, cunhadas e outros pode levar a conflitos contínuos e ao desgaste da vida a dois. A interferência no casamento nunca é saudável. Eu me lembro acerca do irmão Brana, quando a sua sogra interferiu em algo que era uma comissão de Deus para que o irmão Brana fizesse. E devido à interferência da sogra, ele não o fez. E pagou caro por isso. Ele havia se relacionado pela primeira vez com os pentecostais. E foi solicitado para fazer campanhas. Ele chegou em casa feliz, com a agenda cheia. Brana, mostrou para sua esposa e lhe perguntou Querida, você me acompanhará? Ela respondeu Sim, eu me casei com você. Estarei ao teu lado. Onde você for, irei contigo. Te apoio. O que, sem dúvida, isso mostra a submissão de uma verdadeira esposa. Porém, quando a mãe dela ficou sabendo, a sogra do irmão Brana, agiu de uma maneira oposta, dizendo que não, que o Mombrana não levaria sua filha. Que o Mombrana devia pensar em uma casa pastoral, em um salário, e não viver aventureadamente para lá e para cá. A pressão foi tão grande que o irmão Brana acabou cedendo. e, então, ele mergulhou no período negro da sua vida. Perdeu a sua esposa, perdeu a sua filhinha, a sua cidade sofreu uma inundação. A sua esposa, que já havia morrido, e, no entanto, voltou, ainda que momentaneamente, devido ao irmão Brana, chamar pelo seu nome, ela já estava no paraíso. abriu seus olhos, perguntou ao irmão Brana por que tu me chamaste. Eu estava em um lugar maravilhoso. E conversou um pouco com o irmão Brana, fez algumas recomendações e disse mais, querido, você sabe qual foi o nosso erro? Nunca devíamos ter escutado a mamãe. Portanto, interferência de outros, principalmente de sogro, de sogra, de cunhado, de cunhada, isso aí pode prejudicar. E tem moço que ainda quer casar e não tem condição de pagar nem mesmo o aluguel. E pensa em levar a sua esposa para morar na casa dos pais, dos pais dele. A esposa vai conviver com sogro, com sogra, com cunhado, com cunhada, negativo. quem casa quer casa. Quem casa quer casa. Aos Efésios, capítulo 5, versículos 31 e 32, diz que o homem deixa seu pai, a sua mãe e une-se a sua mulher. e são os dois em uma só carne. Grande este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. É claro que há situações em que um conselho ajuda. um conselho, não uma imposição. Opinião, quando solicitada, é uma coisa, imposição é outra. Eu conheço sogra que é uma verdadeira mãe, não só para o seu filho, como também para a sua nora. e eu conheço sogro que é um verdadeiro pai, não só para o seu filho, como para a sua nora. Nesse caso, um conselho é bom, é salutar, é maravilhoso. Inclusive, Paulo, escrevendo a Tito, ele fala para as mulheres mais velhas aconselhar as mais novas. Eu vou ler Tito, capítulo 2, versículos 3 e 4. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém, as santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Conselho bom, aqui está mencionado, aconselhar as mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. mas aquele espírito de palpite, aquele espírito que está interferindo na vida do casal, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, se fosse eu não faria isso, se fosse eu não faria aquilo. Muitas vezes, ninguém está pedindo a tua opinião, por que que você fica interferindo? isso pode ser prejudicial, sim. O senhor continue vos abençoando.